O que é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K6, mais um episódio da nossa série MyCareer e vamos continuar. No último episódio o Silvio pediu alguns conselhos nos comentários, para que, o que subir na minha personagem, vou já começar por isso, acho que é importante e vocês frisaram isso mesmo. O Atlético, que é tipo Atlético, vocês podem ver ali do lado direito, por baixo de mim, o que é que faz subir, o que? Vão ver amigos? Só carregando é que isto é o que faz a podreza, ok. Vou subir aqui dois pontos de Atlético e gasta uma 800, o Silvio se tem 2 mil e tal, como eu disse no último episódio, o Silvio se tem feito estas coins, estas moedas, também com a ajuda da aplicação MyNBA no telemóvel, é uma cena fixe e vocês podem fazer que é muito bacana. Outra coisa que o Silvio vai falar, outra coisa que o Silvio vai falar é sobre o modo tipo Ultimate Team do NBA, se eu assim posso chamar. É um modo com cartas, tal e qual como o Ultimate Team do FIFA, mas está qualquer coisa de brutal. É muito difícil, o Silvio tem encontrado muitas dificuldades para ganhar jogos, começas com uma equipa muito fraquinha, com jogadores muito fraquinhos, o Silvio também é muito fraquinho e as duas coisas juntas estão andando quase difíceis, até mesmo os objetivos mais básicos, não sei amigos, mas se algum de vocês que tenha o NBA e tenha esse modo, escreve nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho achado brutal e provavelmente irei trazer para o canal a mostrar-vos como é que é, como é que não é as coisas, só para vocês estarem cientes da situação. Subi agora, Jump Shooter, Athletic e Playmaker amigos. Aqui isto, isto é, a cena é brutal, tu compras um espaço, que depois de compras o espaço é que podes comprar a cena, ou não? Pronto, vou deixar assim amigos, vamos deixar com 500 moedas, depois subimos mais, continuem a deixar as vossas dicas e o que vocês acham que o Silvio deve subir, também podem escrever nos comentários. Vamos avançar, amigos, é o último jogo, neste episódio vamos ter surpresa, supostamente no final deste jogo, já vamos ter cutscenes e Montreal para vermos avançar na história. Arizona Wildcats, Wisconsin, Wisconsin, Badgers, vamos ver o que é que dá, haha, haha, Tilda Jean takes charge, leading Arizona to championship game, draft projection, lottery, leaving the dream, a Spike Lee joint, amigos, este jogo, Se eu, eu nunca comprei, nunca tinha jogado um jogo da NBA 2K, já tinha jogado NBA Live 2008, 2009, já falei nisso, alguns, mas 2K nunca tinha, este jogo está qualquer coisa, está mesmo bom, é tipo um jogo com muito conteúdo, com muitas horas de vício, e é tipo, e como eu estava a falar daquele modo do Ultimate Team, entre aspas, É mesmo viciante, dá vontade, às vezes, de vir cá todos os dias, 2K, fazer aqui um joguinho ou 2K, apesar de demorar sempre para algum tempo, porque o jogo está muito bom mesmo, já não tenho palavras para descrever, a qualidade deste jogo, E acho que seria uma excelente preencheio de Natal, mas, o Seis não quer, mas acho que seria uma excelente preencheio de Natal, se o Seis não tivesse, E não importa qual o resultado aqui esta noite, que uma corrida foi, era um jogo que ia ficar contente, porque o Seis não conseguiu mudar, ou fica a Seis, ou fica a Nation, ou fica assim com o número, e com o, não dá para pôr outro número, eu queria pôr o Freak, Eu acho que não dá, mas, no último jogo, eu não sei se vocês viram, eu não sei se vocês viram, mas, eles têm estado aqui em esta série, e viram a primeira derrota que vocês obteram. Bem jogado, bem jogado, a começar já aqui, com o pé direito. Este jogo é, é tipo, eu tenho que ganhar este jogo, eu dou a briga. Eu quero... Os treinos estão, já estão lá, e eu tenho que jogar... Eu tenho que jogar, eu tenho que jogar... Eu tenho que jogar, tem que jogar, eu tenho que jogar... Ah, quase... Eu tenho que jogar o Ultimate, o Ultimate do... Eu tenho que jogar o Ultimate, mas, os Badgers do tem um Comissão, e é diferente... E é diferente... E é diferente, a joga do lugar disso, há aqui coisas diferentes... Um grande momento, de vez em quando, mas um título, sem qualquer coisa. Agora, aqui é o Freak, . 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 Ui, falhou, falhou o tribo. Ele tem que dar a bola. Bem jogado. Vamos lá. Anzão 11, a bola é nossa. O Hollis Jefferson está em seguida para o Williams. E o Wisconsin também está fazendo uma mudança. O Evans está em seguida para o Walker. O Lawson está em seguida para o Freak. Um minuto e 50 minutos na primeira parte do Básquetbol. Bem jogado. Perfeito. Resultou bem, amigos. Viram aquela jogada? Agora, para o programa do Arizona Wildcats, um programa que não tem como a força que é hoje até os anos 80. Desde então, Greg Arizona foi um grande jogador no conflito. Como é que ter uma série de conflitos de conflitos? 14 em total, todos chegando desde 1986. E o Dickerson está em seguida. E, pessoal, esse jogo não vai ficar perto por muito tempo se eles continuam deixando os golpes assim. Não, 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 G.A. Você está certo. Lando o ar defensivo e deixando ele chegar até o Básquet naquele momento. Mas são apenas dois pontos. Eu quero dizer, foi flash, sem dúvida. Mas, ainda, só conta para dois. Dois é tudo. Todo esse tempo e o caminho vai chegar. Isso vai dar duas chances de chegar até o meu ano. E com o Arizona, você sabe que eles vão ser competitivos por ano e por ano. Isso é um ótimo trabalho para provar. E eles sempre parecem sentir que a equipe está pronta para fazer um grande golfe no torneio. Só um programa muito consistente. E o segundo jogador é bom. Não foi muito bom. Já vamos perder a vantagem. Já vamos perder a vantagem. Clark é consistente. Sempre no torneio, geralmente faz alguns golpes. Sim, e geralmente é uma sede de top. É por isso que eles fazem isso. Desde 85, Arizona só perdeu o torneio de uma vez. Não é só se fechar aqui muito bem. Atenção, não deixou-os fazer tribo. Bem jogando. Agora este é para o sexto, é para o sexto, é para o sexto, tem uma 23. Boa! Que fudanço ali do velhote. Já está tudo inspirado. O que é que fez falta? Ele vai para a linha e voa também. Pode ser que ele falhe. Ele está tendo a primeira tentativa de trecho de trecho da noite agora. Aquela cena do L2-R2, amigos. Ouvi um inscrito também nos comentários que escreveu. Vocês não sabiam disso. E a partida... Não consegui. Às vezes não funciona. Mas às vezes... Funciona. Olha, olha, olha o número 9 a perder a bola assim. O que foi? Que burríssimo. Ai que ele meteu o tribo. Era o mínimo que eu podia ter feito, não é? Vamos ver, mãos ver. Perdemos a vantagem que íamos, além disso... Ganharam eles. Padger 17, Willcat 16. E temos a segunda parte para recuperar, não é, amigos? Tenho apenas dois pontos e uma assistência. O gol é muito fraquinho. É o que eu quero, mas para isso vou ter que tentar ir mais vezes. A segunda parte do campeonato histórico. O que vocês querem evitar falhar é se isso vai chegar. A bola não entra, meu. A bola não entra, às vezes. Eu tenho que fazer sexta, a bola não entra. E fiz um lancemento. O velho é pertinho. Será que vamos perder outra vez do jogo? Vai empenhar. A bola não entra, às vezes. E para os Badgers. O Hill está lá com o Hocker. Depois é o Decker. Depois é o Kaminsky. Depois é o Zivins. Aí está. Estava a terminar agora. Estou para lá mesmo. O Wisconsin não teve muitos jogadores na NBA. O número, porém, poderia crescer nas próximas seções. Eu quero dizer, eles têm alguns, mas... Perfeito. Perfeito. Bati-me na cena do memes. Deve ter tentado o triplo ali. Aí estão a mandar ao chão, melhor. Não há nada. Olha. Olha. Passa a bola. Oh my God. Toma a bola. Bum. Bem jogado. Não é matou. Está passando para a frente, amigos. Este momento estamos atrás. No outro momento já estamos à frente. É tipo mesmo uma cena pura. Portalesca. Oh my God. É um novo jogo. Vamos ver o que é que se vai passar, não é? No final deste jogo, certamente, vai-se passar qualquer cena em termos de sinos. É da evolução da história, eu não sei. Vamos continuar, para já. Vamos ver o Cats, obviamente. De propostas de outras equipas. É para isso que o Zivins está a jogar e a tentar melhorar. E o Badger com a posição aqui. Um jogo de dois pontos. Minha defesa melhorou bastante, amigos, que eu tenho praticado muito. Tenho jogado bastante. É outro modo. Está lá a falhar, está lá a falhar. Calma, calma. Ai, como é que ela serve quando tudo eu termino? Olha, meteu uma PG. Ai, acessando a outra. Solta. Vamos lá, acessar. Olha. Ah, o grandelhão está a dormir da baliza. Vai para o trífilo. Ele já ganhou de trífilo de estados antes. Mas este é um animal diferente do que a escola. vai para o trífilo de estados antes. Vai para o carro. Vai para o carro. Vai para o carro. Falta para o carro. Expandando a sua área. Um jogo de estados antes. Vai para o carro. Vai para o carro. Vai para o Hawkins. Defendiu! Muito bem! Bora! Ui! Não, não, não! Assim não! Mas, maluco! Que triplo! Aqui da opção alta que ele até ficou maluco. Ah, vocês não deixam passar? O que ele quer tu sabes, ele quer o tribo. E agora o Luque Warga vai dar a bola. Vem! Seus no rebound! Oh meu Deus! Agora não desacertou a bola! Mas era exagerado! Vai no rebound! Sexto! Bem jogado! 25 a 20. É muito importante esta vantagem. Vamos tentar mantê-la. Vamos tentar mantê-la. Defender bem, concentradamente. Vocês têm feito um bom trabalho. Parece-me que envolvi bastante em termos defensivos. Do último jogo para este. Eu próprio consigo também perceber essas situações. Não sei se vocês vão acordar comigo. Normalmente não. Uuuuh! Outro duplo! Pim! 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 Mais três! Ah, eu tinha que pontuar, amigo. Sou maluco. O que foi? Ah, time-out. Não se pode aguentar com a pressão, né? 20, 28. Não sei se foi o homem. Você tem que pôr o banco agora, não? Vou pensar um bocadinho. Ah, vou pôr o banco um bocadinho. 20, 28. Vamos ver se vocês vão perder. Não. Tá atingido. 24, 37. Tá brutal. Já tá melhor. Clark, se querem, eles podem molhar o banco um pouco aqui. Tomam lá mais três! Ha, ha, ha! Meu irmão é pequeno! 40, 24! Que tarefa! Que as jogadores nem se sabem do terra é que vieram! Oh, meu Deus! Sim, tá bem! Não só foram atingir a bola melhor, mas tinham mais assistências. Então, o jogo foi bom. Muito perto. Muito perto de conseguir... Terceira vitória em quatro jogos. Vem jogar aqui por nós. Os jogadores dos jogadores na equipe. E o que um jogo foi! Por favor! Toda vez que ele o atingiu, parecia que ele ia descer. E se não, todo mundo estava surpreso. 4 segundos, separando os jogadores do jogo. Aqui está o escritório. Escreve de uma linha. Vai buscar! Vai buscar! E arizona liga por 16. Fantástico! Oh! Deixe teste! E arizona liga por? Que grande vitória! Quem soutenir o personagem foi em que eu! Vem para o treino! Aqui está Walker! Que vitória! Brutal. E olha os gajos de multas que as trombetas. Vão haver um saco aqui nas mãos, né? Oh my god. Está ao ruro o público aqui em Arizona. Ele não está a passar para a frente. Deve aparecer uma cena aqui de cima e de cima para a outra. Não, não lhe dá a aparecer. 15 pontos, 1 rebound, 2 assists. 2 turnovers. Joguei 10 minutos. Não rola nenhuma bola, nem fiz nenhum bloco. Ah, certo. Vamos avançar, amigos. Feitinho, mais um episódio épico, amigos. NBA aos sábados, todos os sábados durante a semana. Pode ou não aparecer o episódio também. Já sabem que durante a semana as séries não são fixas. Rodam e tal e tal. Durante o fim de semana é que é sempre sábado. Olá gente. Olá gente. Vamos lá. 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 Não, não é, não, não. Não disrespect foi met. Mas, freak, é a freedom. A freedom de escolha. A freedom de viver. A diferença entre renting e owning. Entre ser o waitante e ser o waitante. É a diferença entre ser o chauffeur ou o chauffe-feu. Agora, você quer ser um chauffeur? Isso aqui é um contrário. Isso me é seu agente. Sign na linha do lado e eu vou levar você e sua família para o Próviso Land. Like I said, Mr. Pagnotti, it's not all about the money. Pete, let the man finish. He made his point. He's finished. Aren't you finished? I said my piece, but I know I'm right. You guys should talk. Pete, what if Frequency does get hurt? Shouldn't he take this opportunity now? What if the boy Gold Pro gets hurt and then doesn't have a college degree? Look how hard we worked for him to get to where he is. But college isn't for everybody, Pete. You didn't go. That's why we worked so hard for him. Just saying. I mean, if he's ready to do this now as opposed to later, Pete, anything can happen. You're right. Anything could happen. This is his future. This is his life. You're not listening to me, Pete. Not just a game. All right, all right, all right. Mom, Pops, it's all right. Look, truth be told, I don't even know what I want to do right now. I understand that. Yeah, but I was talking to my boy Vic the other day. Why? And he was making a lot of sense. He thinks I should leave early too. You know what, I've kept quiet this whole time, and I also think that Freak should join the league. I think it's a great business decision, and I think that Mr. Pagnotti is absolutely right. Thank you, Yvette. You're welcome. Now, Freak, I know for a fact that people have been talking about the company you keep, and you need to be careful. It could compromise what we're trying to do here. What are you trying to say? You know, your association with that guy Victor off the court, it could compromise your selection in a draft. As a matter of fact, I know it will. Do you realize the difference in dollars between being drafted first overall and 21st? You're talking tens of millions of dollars. You don't get it, do you? Cece, our first sneaker deal alone, you're talking a difference of a 50 to 100 million dollar difference. Just buy that. Number one, that's what we need. If I were not 1,000 percent convinced in my mind and in my heart that we could get you drafted first overall, I wouldn't be like this. This is the play. This is the move, Freak. You've got to listen to me. I absolutely hear you, but who are they to tell me who I can't hang with my brother? No, Freak, you need to listen to him. I'm going to tell you the same exact thing. Mr. Dom, Frequency and Victor grew up together. They're best friends. We took the boy in and practically adopted him. Martha, I'm telling you that boy ain't nothing but trouble. He's family. Okay, but that's my boy, and he agrees with you. It's not about agreeing with Vic. We're trying to prepare you for your future. You know, but it is his future. This is none of your business. Excuse me? Oh my God. You still have a decision to make sign with me? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Can I just interrupt? Your time. For one second. Everybody just settle down, please. Now, I appreciate you all taking the time in this heated discussion, but the truth of the matter is, there's only one person in the room that can make this decision. Now, son, you know how I feel. Right. Education is the most important thing in life, but this is your choice. It's not your mother's or your sister's or mine. It's not your girlfriend. It's not Mr. Pagnotti's. And it definitely ain't victims. This is your decision, son. So you tell us what you want to do. I need 30 seconds, Freak. Okay, I have four beautiful children, and I want each of them to go to college and graduate. But if you walked up to any one of those four children right now and said, I will give you a contract that's worth 100, 200, 300 million dollars, I would say, bypass college. You can always go back. I want you to graduate. I want you to get your doctorate. I want to call you Dr. Freak. But you need to understand this. Now, you can go all over this beautiful country that we live in and go into any of the major universities. You will find people that are 30, 40, 50, 60, 80 years old, and you will find them graduating. But if you live to be 500 years old, you will never see ever, ever, somebody 40, 50, 60 years old being drafted from college into the NBA. We need to strike away the iron is hot. This is your life. We will get you drafted first overall. You will be up there with all the big names. I'm not talking first rounder. I'm talking first overall. Listen to me. This is what I do. Mr. Pagnotti, I'm the best at what I do. You have had your 30 seconds plus. Mr. Pagnotti, I am sorry. Mr. Pagnotti, would you please let my wife speak? I apologize. Mr. Pagnotti, I'm the best at what I do. Frequency. Baby, what do you want to do? Okay. Here's what I'm going to do. I'm going to have Cece go through this contract front to back. I'm going to think about it, sleep on it, pray on it, and I will call you in the morning. All right. Listen, Mr. Pete, Miss Martha, it was a pleasure meeting the two of you over telephone, and I look forward to meeting you both in person. Remember, everybody, this meeting never took place, we weren't even here, capiche? Capiche. All right, mom, pops, I'm going to call you guys later, I love you. Love you, son. Love you too, son. Bye. I'm going to call you telemóvel. Oh, my God, my God, my God. What the hell is this, guys? For the people who understand. We started working at the post office together. Mark was the clerk and I was the carrier. And I asked her out to lunch one time and take her for a bagel around the corner from where we worked. A bagel? A bagel, yeah. A cream cheese? Cream cheese. Split down the middle? Split down the middle. Love at first sight. Really? I believe that. It was true. It happened to me. And welcome to the NBA draft. Oh, my God. Draft! Yeah? Hi! With the first pick in the NBA draft, the Minnesota Timberwolves select... Carl Anthony Towns, from the University of Kentucky. I don't know how it works. I don't know how it works. But, let's watch this. The second pick in the NBA draft, the Los Angeles Lakers select... Angelo Russell, from the University of Ohio. University of Ohio. I don't know if it will be going to be going to be our team. The third pick in the NBA draft, the Philadelphia 76ers select... With the third pick in the NBA draft, the Philadelphia 76ers select... Jalil Okafor, from Duke University. Cada equipa escolhe um jogador, é isso que eu estou a perceber, tem uma ordem, há uma ordem que tem a ver com a posição do campeonato anterior, acho eu, ou algo assim do género, mas amigos, quem sabe, quem percebe disto, por favor, explique-me, vocês vão ver garantidamente o comentário. Christoph Porzingis, de Latvia. Com o 5º pick, no NBA Draft, o Orlando Magic escolheu Morio Hezonja, Dubrovnik, Croacia. Com o 6º pick, no NBA Draft, o Sacramento Kings escolheu Willie Cauley Stein, da Universidade de São Paulo. Com o 7º pick, no NBA Draft, o Denver Nuggets escolheu Emmanuel Moutier, de Dallas, Texas. Com o 8º pick, no NBA Draft, o Detroit Pistons escolheu Stanley Johnson, da Universidade de Arizona. Com o 9º pick, no NBA Draft, o Charlotte Hornets escolheu Frank Kaminsky, da Universidade de Wisconsin. E eles diziam as universidades todas de onde eles vieram. Com o 10º pick, no NBA Draft, o Miami Heat escolheu Justice Winslow, da Universidade de Duke. Com o 11º pick, no NBA Draft, o Indiana Pacers escolheu Miles Turner, da Universidade de Texas. Com o 12º pick, no NBA Draft, o Utah Jazz escolheu Trey Lyles. Com o 13º pick, no NBA Draft, o Phoenix Suns escolheu o 19-year-old, da Universidade de Arizona. Seals Nation, Phoenix Suns, amigos, não era tipo a equipa que os demais já, mas é um começo. O 59º do Alvarão. Freak vibrations. Nossa equipa. É os Suns. Eu não sei tipo, se eu tivesse evoluído mais o jogador naqueles atributos. Antes de ter perdido um dos jogos, não ter perdido nenhum. Tem influência meio que para melhor. Não sei. Não sei. Senhoras e senhores, por favor, Freak Vibrations. Senhoras e senhores. 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 É como muito, mano. É como que ela pudesse dizer. Obrigada, todos. Frequência e Cece são irmãs fraternas. E quando eu estava morrida, um deles continuou caindo e pulando todo o tempo. Então, meu marido, Pete, colocou fones no meu coração e tocou reggae. Aqui é o nome Frequência e Vibrações. Nós cortamos para freq. Como você sabia quem estava caindo? Uma mãe sabe. Uma mãe sempre sabe. Você está pronto para a foto? Sim. Senhoras e senhores, por favor, convidem o próximo Superstar da NBA. Frequência e Vibrações. Brutal. Obrigado a todos por vir. Estamos disponíveis para 1x1. Boa trabalho. Bem feito. Amigos, deixem a vossa opinião. O que é que vocês acham? Os Senators são uma boa equipa para o Seals. Sei que não são do topo, mas também não são, tipo, debaixo de tudo. Tipo, neste momento, a fase, o momento de forma deles. Não sei. Em termos de tutoriais e isto e tal. Escrevam nos comentários. Muito importante. Vocês vão ver toda essa situation. Obrigado, amigos. Grande episódio este. Este episódio é muito importante. É um bocadinho maior que os outros. Provavelmente é um bocadinho maior que os outros. Vocês, apesar disso, devem ter cortado algumas coisas. Mas, pronto, espero que vocês vão se divertir com esta série. Isto agora vai ser mais a sério. E eu conto contigo no próximo episódio. Já sabes, amigos, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui.